Olha, atenção, tem uma brincadeira com o pessoal que tá em casa agora, atenção, cadê o Fusca? Se meu Fusca falasse, cadê o Fusca? Cadê a foto do Fusca, minha gente? De quem é esse Fusca? Fabíola, sabe de quem é? Do Lombi. Não é do Lombi. Esse Fusca é de um ator famoso. Quem é o ator? Já dei a primeira dica agora, é um ator famoso. Quem é o cantor? Mas com que letra? Luciano Zafio. Não é do Luciano Zafio. Aquele outro também que fazia programar de culinária que tinha um Fusca. Ah, do Olivier. Do Olivier, não é do Olivier, o do Olivier é verde. Atenção, hashtag balanço geral, coloca aí pro pessoal escrever pra gente de quem é esse Fusca. Fabíola, vamos começar com as fofocas? Opa! Vamos lá. Alexandre Nero levou uma bronca de um segurança durante um passeio a um museu em Paris. Por que que o comendador levou uma bronca? A Judici tá falando bem feito. É o seguinte, ele começou a tirar fotos de um cano que estourou, um vazamento. Certo. E que tava com uma, tipo um... Uma infiltração. Não é, uma infiltração, mas sabe quando eles fazem uma gambiarra? Uma goteira. Como é que fala? Pra tentar arrumar lá. Ok. E aí o segurança foi e falou pra ele que não podia. Não, não, não. Ele disse que ele não ia nem argumentar porque ele não sabe falar francês. Curuzes. E aí é isso, pra não queimar o filme do museu, eu acho, né? Que não queria ficar achando foto da gambiarra que eles fizeram lá. Entendi. Então ele levou uma dura no museu. Levou uma bronca. E ele falou que ele não fala francês. Tem que aprender francês, então, o comendador. Vem pra cá. A Fabíola vai contar daqui a pouquinho quem é a famosa que roubou o namorado de outra. Quem será? Quem é a famosa? Olha aí, ó. A nossa diretora hoje tá fazendo aniversário, né? Parabéns. Olha a flaquinha. Parabéns, Cláudia. Tem uma foto? Mostra. Eu vou pôr a foto da Cláudia. Põe a foto da Cláudia, a nossa diretora. Ela com a família. Olha. Beijo, Cláudia. 23 anos de record. E tá fazendo mais um aninho de vida. Tá fazendo 23 anos. Ela dá com uma velha e ótima, Cláudia. Aquele ali é o Dante, né? O marido dela. O marido dela é o Dante. E os filhos. Seguinte, Fabíola, um jornal encontrou um vídeo do ator Wagner Moura quando ainda estava na faculdade. O que tem nele, Fabíola? Tem o Wagner Moura cantando aquela música, Ai, o I'll Survive. Ah, dá pra ver? Tem vídeo? Tem vídeo. Vamos ver. Olha. É o Capitão Nascimento? Ele mesmo. Isso aí foi em 95. Foi em 95 quando ele se formou em jornalismo. Ai. Espera aí. É a festa da faculdade, ele se formou em jornalismo e depois ele foi fazer fofoca, né? Ele tinha 19 anos. Ele virou coronilista social, né? Dadson, hoje em dia ele odeia os colunistas, celebridade, porque ele cospe no prato que ele comeu. Tá aí. Wagner Moura. Olha ele rebolando. Agora ele é um grande ator, né? Grande ator. Ele é um grande ator, só que ele não é muito educado. Tá aí. Grande Wagner Moura, grande ator. No momento faculdade ali, depois... Então ele é jornalista, então? Ele é jornalista. A área que ele cobriu foi essa área que eu cubro. Tá aí a foto dele. E ele não gosta de jornalistas que cobrem essa área. Atenção, já vamos agitar as redes sociais. Hashtag balanço geral. Coloca aqui, Carol, por favor, porque daqui a pouco tem revelação bombástica de Luan Santana. Revelação bombástica de Luan Santana. Luan Santana. Não, daqui a pouco. Não conta agora. Ele ficou noivo? Não, não. Peraí, é pior. Você vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco. O pessoal tava pedindo tanto pra gente falar do Luan, hoje eu vou falar. É bomba. É bomba. Olha, a Patrícia Bravanel também publicou um vídeo nas redes sociais em que colocou o diretor do programa dela numa saia justa. O que que tem nesse vídeo? É o seguinte. Quer que eu fale ou quer que eu vamos ver o vídeo primeiro? Conta primeiro, depois a gente mostra o vídeo. Ela disse, ela perguntou pro diretor o que que ela poderia fazer pra melhorar como apresentadora. Certo. Aí ele respondeu que não precisava fazer nada, porque ela é perfeita. Vamos ver, vamos ver. Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos lá. Mas aqui é o meu superdiretor que só me dá bronca. Eu vou perguntar pra ele o que que eu preciso melhorar. Hein, diretor? Não, não precisa melhorar nada não, tá perfeita já. Ah, não, como será filha do Luan. Mas aqui é o meu superdiretor. Ela falou, né? Ela falou, é, ele não quis, ele quis dizer que eu não preciso melhorar em nada, porque eu sou a filha do dono, né? A filha do Silvio Santos. Nada como ser a filha do patrão. Mas ela falou brincando. E eu acho assim, a Patrícia, ela tá bem, viu? Ela vai, tem um carisma aí. Ela, acho que tem futuro como apresentadora. Vamos lá, bonita ela, Patrícia. Mãe agora, né? Não vou alogiar mais ninguém. Vamos lá, aleluia! É, todo dia ela fala bem de alguém aqui. Eu tô virando boazinha. Boazinha. Vai nessa. Vai nessa. Olha, quem também publicou um vídeo foi o Ronaldo Fenômeno. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Ô, Fabiola, ele tá com a namorada nova e publicou um vídeo dela, é isso? Foi um vídeo em que ela, ele mostra aí, ela numa, numa, numa campanha publicitária. E ele faz declarações. Vamos ver? É. Vamos lá, videozinhos. Dá um play aí. Tem aí? Pra gente ver? Cadê o videozinho? Ah, olha aí. Ah, essa namorada dele é bonita, é? Ela é bonita, ela é uma modelo. Tá louco ali, atacando ali, hein? É, ele é atacante, né? Camisa nova. Ela tá com ele porque ele é bonito, né? Porque ele é rico, não. Matadora. Olha lá. Para de rir, Judite. Então, aí ele fez, ele colocou na legenda os coraçõezinhos, o nome dela é Celina, era do modelo. Tá bom. Bonitinho, né? Não tem o vídeo, né? Então vem pra cá, não precisa do vídeo, vem pra cá. Seguinte, ô Fabiola, ó, daqui a pouco a Fabiola, essa história é sensacional. Presta atenção, minha amiga, meu amigo que tá em casa, eu vou falar pra senhora, eu vou explicar bem, pra senhora entender. Ele é famoso, mas ele é brigado com a mãe, e a mãe é uma idosa, uma senhorinha, e ela fez aniversário e o filho falou, não vou, não vou. Aí sabe o que ela fez? A senhora, a idosa, a velhinha, mãe do famoso, contratou um sósia pra ir na festa. Tadinha, né? Pra ela ver ali o filho dela na festa. Olha, que história, daqui a pouco a Fabiola conta quem é pra gente, daqui a pouco. Olha, atenção, minha gente, porque eu vou colocar agora no ar um trechinho do que vai acontecer domingo aqui na Record, no Domingo Show. Atenção, domingo 11 da manhã, com Geraldo Luiz, imagens e revelações inéditas sobre o cantor José Rico, morto há duas semanas. Dá pra gente colocar aquele trechinho agora? Vamos lá, destaques do Domingo Show, vamos ver. Um vídeo guardado durante dez anos com amigos de José Rico, e que revela uma música nunca antes mostrada por ele e pelo parceiro milionário. Essa moda foi feita com carinho pra vocês. Uma letra surpreendente porque o artista fala em tom de despedida. Mas porque uma canção feita há uma década e que fala em adeus só foi gravada em estúdio pelo cantor pouco antes da sua morte. E mais, o baú do José Rico. Imagens e revelações inéditas feitas por amigos íntimos nunca antes exibidas na TV e que prometem emocionar os fãs. aqui tem registro que a família dele não sabe, nem mesmo o milionário sabe. pode parar essa chamada, que é manifestação, meu irmão. Peraí, que bagunça é essa na chamada do programa? Bagunça nada, a gente trabalhou no Rio, corremos atrás do Combinador, e o pessoal não quer colocar a matéria por causa do protesto. Essa semana vai. Vai, vai, vai! Calma aí pessoal, a reportagem vai ao ar neste domingo. legal, domingo show 11 da manhã e atenção, Viviane Araújo está irritadíssima porque não vai ter a privacidade, sobe o TP pra mim, porque não vai ter a privacidade que queria saber na festa de aniversário dela, Fabiola. Fala, Oliveira, da onde canta a música do Belo, né? É o seguinte, ela vazou pra imprensa onde vai ser o local, o local que ela escolheu pra festa dela de 40 anos. Vai ser lá no bairro de Campo Grande, né, na Zona Oeste do Rio, e ela tá muito brava porque ela não queria saber de imprensa nem de fãs lá. Tem endereço aí que eu vou dar o endereço? Não, não dá não, não dá não. Vou dar o endereço, sim. Não dá não, não dá não. Tem? Festa! Você vai na festa dela, Lombardi? Mas pode ser alguma. Ai, Lombardi. A gente vai na festa da Viviana Araújo. Se ela te convidar, você não vai? Claro que não. Por quê? Você não gosta do Belo? Belo ainda? Não, o Belo não vai. Belo ainda? Vamos lá. O Lombi, ele tava no Gugu. Então come uma uvinha. Uvinha pra você. E a mão a gente joga fora, toca. Ai, gente. O Lombi tava no Gugu ontem. Tava no Gugu. O Gugu assiste a gente aqui. Manda um beijo pro Gugu. É isso, ele tá sensacional. E ele viu o Gugu e ele tá se achando só porque foi dois dias do seu programa. Vamos lá. Pode ir pra próxima, gente? O cantor latino não vai mais pagar pensão alimentícia pra uma das filhas. Por quê, Fabiola? Vai economizar 10 mil reais. Por quê? Porque ele conseguiu... Essa notícia saiu lá no Jornal do Dia. Ela conseguiu a guarda provisória da Amanda, que é a filha dele de 17 anos. Ele tem oito filhos. E ele queria a guarda? Ele queria a guarda porque ele economiza pensão. 10 mil por mês, né? Ele prefere cuidar, gasta menos. Ela tem vezes uma adolescente que não gasta 10 mil por mês. Ele ficando na casa dela, ele sustenta, comida, roupa, paga a escola e não gasta 10 mil. Então ficou mais barato pra ele. Eu sempre falei isso. Pensão não é pra mãe gastar o dinheiro. O dinheiro é pro filho, né? Ela vai morar com ele? Vai morar com ele. Ele deve morar numa casa grande, né? Lá mora, né? Oito filhos. Mas eles não são todos que moram com ele. É ele o MC Alcatra, né? É Catra. Alcatra. É Catra. Não é? Não é? É Catra. Então é MC... MC Catra, Lombardi. MC Baby Beef. Vamos lá. Olha, atenção, gente. Daqui a pouco a Fabiola vai contar pra gente quem é a famosa que roubou um namorado de outra. Ela é famosa, tá namorando, mas ela roubou um namorado de outra. Olha, a Preta Gil. Agora a gente vai falar da Preta Gil. O noivo da Preta Gil arrumou uma encrenca com um fã da cantora. O que aconteceu, Fabiola? Foi com um fã dela. Ele falou que deletou lá, bloqueou o fã. Aí o fã disse o seguinte. Linda, amo você. Seu noivo me excluiu porque falei umas coisinhas. Abre o olho, Preta. Quero ver durar esse casamento. Esse menino tá se achando, excluindo seus fãs. Espero que você não exclua também. Te amo, cheirosa. Agora é aquela coisa, né? Os agregados muitas vezes gostam de ficar aí arrumando encrenca com o pessoal e acaba ficando também um destaque, né? Ele já anda colocando as asinhas de fora, viu? Esse aí o noivo da Preta Gil, então. É, gente, a famosa é ela, né? Vamos deixar... Tá bom. Olha, ô Fabiola, atenção. Revelação bombástica de Luan Santana daqui a pouquinho. E quem é a famosa que roubou o namorado de outra? Quem é? Quem será? Coloca o quem aí pra mim, gente. Isso, quem será? Ô, ô, Fabiola, vamos falar da Anitta porque parece que a Anitta deu um chega pra lá num apresentador de televisão no Danilo Gentili. O que que aconteceu? O cantadinho do Danilo. Ele foi pra cima dela? É, ele deu uma cantadinha nela. E aí ela falou assim, ai, nem feio, nem adianta porque você não faz o meu tipo, você é muito magrinho. Ah, ela gosta dos gordinhos? É, ela prefere o mais forte, né? Diz que o Danilo é muito magro. Olha aí, Lombardi. Aí ela gosta dos mais fortinhos. Todo mundo gosta de alguma coisa, né? É, bela resposta, hein, Lombardi. Todo mundo gosta de alguma coisa. Claro, pô. Olha aí, Anitta, bonita, Anitta. E ela quer dizer que ela gosta de um homem mais forte? É, ela falou que ele tá muito magrinho, que não faz o tipo dela. Entendi. Falou na cara dura, né? Porque ele é magro, eu não conheço ele. Ele é magro e alto. Magro e alto. Mas é, não sei se ela, eu não acho que ele é muito magro, ele é um magro normal. Tá aí, Anitta, eu sou gordinho e sou alto também, mas eu já sou comprometida, tá? Vem pra cá, próximo assunto. Ô, Fabiola, a Shakira publicou uma foto pra mostrar como o filho dela é parecido com o pai e é mesmo ou não? O que que você achou? É, é parecido, sim. Dá pra ver? É. Vamos ver. O pai quando era pequeno, né? Ah, peraí, olha lá, ó. Filho de Shakira e a cara do pai. Mas ele chama Sasha, o menino, sabia? Peraí, aí é uma foto do pai e a outra é do filho, o pai quando era criança? É, tá o pai, tá o filho. Porque assim... Olha que legal, parece mesmo, então, hein? É o Piquet, o pai é o Piquet, né? Que hoje é dia dos pais, né, na Espanha. Ah, olha lá, o da esquerda é o Gerard Piquet, é o zagueiro da seleção da Espanha e do Barcelona, é o da esquerda. Hoje ele tem mais de 30 anos, casado com a Shakira. O da direita é o filho da Shakira com o Piquet, que chama Sasha, igualzinho, gente. Eu pensei que era o mesmo. Eu acho que parece o mesmo no TB. Você acha que é o mesmo? Parece o mesmo, acho que ela enganou. A Fabiola acha que é um truque. Acho que ela... Tá bom. Olha aí, gente, Lucas Lucco, MC Guimê e o humorista Carlinhos foram a uma balada juntos. Olha a combinação, hein? Só que eles acharam que a balada estava muito cheia. Como é que foi isso, Fabiola? Eu não entendi direito essa história. Olha lá, olha. Foi publicada lá na coluna do Léo o seguinte. Era umas três horas da manhã e aí ouviram o Carlinhos dizer, por MC Guimê, que tinham 15 mulheres para seis homens. Tinha muita mulher, que era a hora deles irem embora. E eles correram? Sim, gente. Será que eles se assustaram com o assédio? O Carlinhos? Esse é o Carlinhos, ó, do Pânico. É, isso é que ele errou a conta, né? Porque na verdade eram três homens. Três homens? Para 15 mulheres. E aí ele achou melhor ir embora? É. Será que eles acharam que eles não iam dar conta? Será que aconteceu, hein? Coruzes, tipo, olha ele, hein? Deixa isso aí cair lá com o impostor que você vai ver. Olha lá, meu Deus do céu. Aquelas coisas que a gente não fica sem entender, né? Vamos lá, Fabiola, próximo assunto. Você acha que 15 mulheres para três homens é muita coisa? Não, cinco para cada uma. Ah, Lombi! Sente! Qual o problema? Você não sairia da festa por esse motivo? Não, se eu tivesse condições, eu não sairia, não. Olha, esse é o Renato Lombardi. Ele fala mesmo. É isso aí, né? Ele não tem papar na língua. Fala mesmo. Você não acha que ele vai falar para o pessoal se sentir bem? Ele vai falar alguma coisa? Não, ele fala mesmo. Tem que falar a verdade mesmo. Ô, Fabiola, vamos lá, que essa agora é sensacional. Presta atenção, você que está em casa agora. O famoso, ele é brigado com a mãe. Ele é muito famoso, mas ele e a mãe não conversam. E a mãe, que já é uma idosa, fez aniversário. 90 anos. O filho não foi, porque eles estão brigados já há sete anos. Para comemorar o aniversário com ele, o que a mãe fez? Ela contratou um sósia para cantar para ela. A música do filho? A música do filho. Mostra quem é, Fabiola. Tem aí? A gente... Vamos ver. Olha. É o Elton John com a mamãe. Esse é o filho ou esse é o sósia? Esse é o sósia. Eu acho que esse é o sósia, né? Porque ela não fala mais com a mãe, ele não fala mais assim. Eles brigaram, porque ela... Em 2008, isso. Que ela teria feito um comentário negativo sobre o marido dele. Ele é casado com um homem. E esse cara aí, esse sósia aí é conhecido como Ultimate John. Ah, ele é o sósia. É muito parecido, né? Ele faz shows e tal. Isso. Ela contratou o sósia para substituir o filho. Curioso isso, hein? É. Mas no fundo, imagina como ela não deve ter sentido, né? Porque ela queria mesmo era o filho lá, né? E o filho não foi. O filho não foi, porque eles não se falam. O Elton tem músicas tão lindas, hein? Olha lá, ó. E a Sianinha, 90 anos, contratou um sósia. Tadinha. Ela também é esperta, hein? Chamou a atenção da imprensa, né? É. Chamou a atenção da imprensa e fez uma crítica direta a ele, né? Porque o mundo inteiro está falando isso. Agora, o Elton... Para ele voltar a falar com a mãe, né? O Elton, perdoa, mamãe. Ah, ela falou mal do... Do marido. Do marido, mas agora já passou. Foi em 2008. Logo, logo ela não vai estar mais aí com você. Perdoa, né? Aí só dá valor quando perde. É verdade, Fabiola. Olha só, gente. A Valesca Popozuda. Esse assunto é interessante. Fabiola, peraí. Vamos recapitular. Valesca Popozuda, outro dia você trouxe aqui a notícia do namorado dela. Que está flertando com uma outra moça. Ele estava conversando... Eu até coloquei as mensagens, tudo mostrei. E aí, essa notícia acabou repercutindo em toda a imprensa que cobre as celebridades. Sim, foram perguntar para ela. Aí perguntaram para ela, ela falou o quê? Diz o seguinte, eu vou até ler aqui, ó. Ela diz que está mais preocupada com o dólar do que com o namorado. Olha! E que todo homem não presta, não é bem assim, que não são todos. Eu disse também. Se ele quer ficar de conversa fiada com quem ele quiser, o problema é dele. Homem é tudo safado, cachorro mesmo. Estamos bem, felizes, nada abalou o namoro. Não subiu no telhado, não está... Quer dizer que não acabou, não aconteceu nada. Espera aí, espera aí, eu não entendi uma coisa. Ela namora com ele, ele é mais jovem e aí vazou umas conversas... Dele com uma outra moça. Calientes, não é conversa normal, porque conversa normal tudo bem. Agora o problema é conversa de... Não, foi cantando a moça, falando que queria ir com ela para uma festa como se fosse o marido dela. E aí ela falou que todo homem é safado. Todo homem é safado, todo homem é cachorro. Ela chamou um bar de safado? Todo homem é cachorro. Porra, sacanagem, porque eu falei bem dela outro dia. Falei que ela é muita melancia para o caminhão dele, esse cara aí não merece. Mas você acha que todo homem é safado? Não, claro que não, importa se é alguma, nenhum homem é safado. Nenhum? Não, nenhum. Ah, não, não é bem assim também. É, cada um encara de uma maneira. E ó, diz também que está planejando casar e viajar com ele de lua de mel, hein? Olha aí. Ah, é assim. Tá aí, o Lombardi sai um defeito dos homens. Você acha que esse sujeito aí que aparece nessa foto é muita melancia para o caminhão dela ou é muita melancia para o caminhão de quem ali? Você acha ele muito magrinho, muito fraquinho? Você acha ele muito feio para mim? Você acha que é feio? Ai, Lombi. Coitado do rapaz. Ele acha que era feio para mim. Olha, eu acho que o rapaz vai ficar chateado, mas olha, se ela está feliz, deixa ela, né? Eu também acho. Quer passar por cima da escapada, passa. Tem tantas que passam famosas aí que a gente sabe. Ô, Cláudio, aniversário antes do dia. É agora que a gente vai falar do Luan Santana? Hashtag balanço geral. Qual é a bomba do Luan Santana? Coloca aqui para o pessoal escrever para a gente agora. Lombardi, podemos... Vamos embora. Não, não. O que é? Você acha que eu ouvi você contar a história do Luan Santana? Ai, Lombi. Você está brincando, né? É super interessante. Você vai gostar, Lombi. Então, você repita no meu blog, né, Sérgio, depois para você ler, então? Jamais vou ler coisa do Luan Santana. Lombardi, volta para o Luan Santana. Ah, Lombi. Coisa, coração peludo. Gente, o Luan Santana, ele fez uma revelação bombástica e a Fabiola vai contar para a gente o que ele disse. Os fãs do Luan Santana estão ansiosos para saber. Olha, eu tenho nada contra o Luan, mas eu tenho uma coisa para dizer. Toda vez ele faz questão de ficar fazendo declarações, assim, de que ele é pegador, que não sei o que. Não sei que necessidade é essa de te provar, ficar provando, ficar expondo isso, mas tudo bem, é direito dele. Então, o que ele falou agora tem a ver com isso? Tem a ver com isso. Ele disse o seguinte, para uma entrevista, para uma revista. Posso falar? Pode. Primeiro, qual é a pergunta que fizeram para ele? Não, eu não sei que pergunta que fizeram, não sei como que ele chegou nesse assunto. Entendi. Eu não sei porquê, eu acho que ele não precisa nem fazer pergunta, ele já vai e fala. Ah, mas a resposta foi bombástica. Porque ele gosta de dar esse tipo de declaração. Ele gosta, entendeu? Posso falar? Pode. Ele disse o seguinte, que ele gosta de fazer sexo antes e depois do show. Olha. Tá? Pera aí, Luan. Bom para você? Curuzes. Então, será que isso melhora o desempenho dele no palco? Eu não acho que o repórter tenha perguntado isso. Esse tipo de coisa que ele falou porque ele quis, ele quis dar essa declaração. Aquela moça que apareceu é irmã dele, vamos deixar claro isso para que não tenha nenhum problema. Esse é o Luan Santana, um dos maiores sucessos da música sertaneja, e ele disse que gosta de fazer, mas então ele leva alguém para o camarim, então, sempre? É, mas ele não disse com quem, entendeu? Ele não disse com quem, ele disse que ele gosta de fazer antes e depois do show. Será que é bem assim mesmo? Por que não? Qual o problema? Agora, antes, será que melhora o desempenho dele no palco? Agora, depois, o cara sai cansado do show e ainda vai ali dar uma namoradinha? Foi o que ele disse, né? Até eles dizerem uma coisa e ser mesmo aquilo, a gente nunca sabe, né? Vamos, Luan Santana. Luan Santana, o que vocês acham, vocês que são as Luanetes? Luanetes, é Luanetes. Hashtag balanço geral, vocês acham que o Luan Santana dá mesmo conta do recado das meninas aí? Pode ser que antes sim, mas depois talvez ele fique cansado. Ah, não sei, hein? Ou então tá na adrenalina do show, sei lá, né? Com a gente? Olha lá. Antes? Falou bem. Tudo bem, agora depois. Ele falou que ele gosta antes e depois? Antes e depois. De todo show? Disse, disse ele. O cara faz 30 shows por mês? Então, duas vezes por dia. Olha, a Judite já falou que é mentira. Está chovendo aqui mensagens, hein? Está mentindo, está mentindo. Olha, o pessoal está escrevendo aqui demais para a gente sobre o Luan Santana. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver o pessoal escrevendo, falando bastante coisa. Olha aí, Fabíola, você tem a língua muito solta. Tenho mesmo. Olha aí o pessoal falando. O Luan Santana, olha só, falando do Fusca. Os fãs da Joelma estão bravos comigo, gente. Mas eu não tenho nada contra a Joelma. Eu dou a notícia que acontece, é o meu trabalho. Espera aí, olha, e eu não vi nada demais da notícia de ontem, viu? Eu não vi nada demais da notícia de ontem. Olha, descobri no meu celular, ficam me xingando, não ligam, é só bloquear, não tem problema nenhum. Pode ligar à vontade. E para de ligar, cobrar que é feio. Ela pediu para colocar, para cercar o local, para ela poder passar, porque tinha muita gente. Eu não vi nada demais. E hoje tem mais notícia dessa história aí no meu blog. A continuação é r7.com.br. Quem quiser, olha lá. É isso aí, é r7.com.br. Fabiola. Olha, essa próxima, eu não sei se a Fabiola vai falar quem é, eu acho melhor, não. Espera, antes mostra o Fusca, Cláudia, por favor. De quem é o Fusca, eu tenho que revelar no final. De quem é o Fusca, eu prometi aqui. Ele, inclusive, está dirigindo o Fusca, ele está dirigindo, né? Ele está no carro. De quem é esse Fusca? É um ator famoso. É um Fusca 68. É ele, aquele ali de blusa branca? Isso, é ele com uma moça. Daqui a pouco a gente revela quem é, hashtag balanço geral. Ô, Fabiola. Espera aí, eu tiro esse Fusca, não é branco. Não, não é um Fusca branco. Ah, eu pensei que você falou que era branco, aquela coisa, é azul ou branco, ou dourado? Não, não, não. É bege, né? Ah, bom, que susto. É um beijinho, né? Eu pensei que você tinha enxergado o branco. Não, não. Olha, tem um galã que não está conseguindo disfarçar a fama de pegador. Só que ele é casado, Fabiola. Conta a história, conta a história. É o seguinte, essa história é complicada, hein? Ele é casado com uma mulher, tem filho, só que lá na emissora que ele trabalha, ele pega os rapazes, ele namora rapazes, gente. Não, não. Ele é casado com uma moça, tem filho. Tem filho. E, inclusive, um dos rapazes que ele está pegando, tem um padrinho muito forte lá, viu? Não. Próximo, eu não vou deixar você falar, não. Não fala, não. Não, não, não deixa, não, Judite. Me dá aqui. Não. Me dá aqui. Judite. Não vou deixar. Pega dele, Judite. Aqui, não. Lá no blog, tudo bem, porque aí o problema é elétrico. Tá bom. Lombardi, pega aí, ó, me ajuda. Valeu. Aqui, não. É, você vai colocar no blog? Eu coloquei a nota no blog, mas... Já tem a nota no blog? Tá, a nota tá no blog. r7.com.br Fabiola. Vem pra cá. Atenção. Fabiola, quem é a famosa que roubou o namorado de outra? Ela tá sempre aqui na Hora da Venenosa, hein? Essa gosta da imprensa, gosta de aparecer. Ela é namoradeira, ela é namoradeira. E assim, o namorado que ela está agora, tinha uma namorada lá em Salvador, eles estavam juntos há quatro meses. Certo. E aí, a moça, um dia, viu uma foto dele conversando com essa atriz famosa. Foi lá tirar a satisfação com o namorado. O que é isso? Que história é essa? Tá rolando alguma coisa? Ele, não, imagina, ele negou. E aí, depois disso, ela começou a ficar desconfiada dele. De repente, ele foi lá e... Foi passar o carnaval com a atriz? Eita, peraí, peraí. Agora, esse ano agora? Foi passar o carnaval agora. Então, ele namorava, conheceu a atriz e começou a conhecer melhor a atriz, mas ele continuava namorando. Isso. Hoje, ele já terminou o namoro. Agora, a moça que não quis mais ficou muito mal, viu? Porque o namoro apareceu na imprensa. Ela não queria dividir o namorado com a atriz, né? Entendi. Não é? Esse namoro já acontece faz tempo? Não, é pouco tempo. Faz pouco tempo. E eles estão trocando júrias de amor? Eles falam que estão juntos há um mês, mas não é verdade. Eles já se conheciam antes porque ele namorava. E eles estão no maior love, né? Sim, sim. E aí... Ele faz o que da vida? Ele é famoso? Não, mas tá tentando, viu? Tá até usando a atriz pra conseguir ser aí modelo, ator. Ela é famosa. Ela é muito famosa. Ele faz o quê? Ele faz igual o namorado do marido da Lana Pelvani. Ele pega a onda. Ah, ele pega a onda. É surfista. Peraí, é surfista ou ele pega a onda na carreira dela? Os dois. Ah, entendi. Então ele é surfista. Ele é surfista. Fabiola, fala pra gente quem é. Não vou falar. Fala. É a Débora Seco. Débora Seco! É. Ela já tá pegando esse cara aí desde aí do carnaval, mas ele namorava. E é isso aí. Mas pode ser que ela não sabia. Ah, eu... Será que o cara não... O cara fala, não, eu tô solteiro, tô na pista. Pode ser que ele tenha enganado ela, mas pela informação que eu tive, acho que ela sabia sim. Olha. Mas a gente, como eu não tenho certeza absoluta se ela sabia, ele pode ter enganado também, né? O homem tem mania de falar que tá solteiro. É verdade. Ou que vai se separar da mulher, né? Vem pra cá, vem pra cá. Mostra o Fusca, que agora a gente vai revelar de quem é o Fusca. Atenção, essa é a foto do Fusca e ele já participou hoje aqui do Balanço Geral. Ele é jornalista, já cobriu fofoca e hoje é ator. Ah, é ele? É ele. Quem é? O Wagner Moura? Wagner Moura! Olha! Olha ele aí! Olha o Fusca e o Fusca. E a pessoa do lado tá dormindo. É o Fusca e o 68 do Wagner Moura, o Capitão Nascimento.